O Dr. Hamendra Nath Banerjee e posteriormente o Dr. Ian Stevenson, catedrático de Neuropsiquiatria da Universidade de Virgínia, publicaram obras memoráveis. O último, o cérebro de 20 casos que sugere a reencarnação. E Banerjee, que pesquisou quase mil crianças que se recordavam de terem havido antes, demonstram hoje, com as admiráveis provas conseguidas por Dr. Brian Wise e pelos modernos psicoterapeutas transacionais, transpessoais, da psicologia com alma, de que a lembrança de vidas passadas é uma prova evidente de que vivemos antes. A faculdade de falar idiomas que não estão em nosso código genético, portanto a xenoglossia, a glossolalia, o fenômeno das reencarnações manifestado nas obsessões, são unânimes os espíritos perturbadores a dizerem que estão cobrando dívidas de encarnações anteriores, demonstram a realidade científica de que nós vivemos antes, depois a chamada memória extra-cerebral, que foi estudada por Banerjee, de uma maneira maravilhosa. Eu me recordo, por exemplo, de um fato que a mim me fascina, um menino inglês de oito anos, analfabeto, que era um excelente matemático, Sarah Colborne. Sendo ele descendente de analfabetos, porque os camponeses na Inglaterra, até 1908, eram todos analfabetos. Ele não tinha nenhuma informação genética, não podia estar sendo objeto do inconsciente coletivo, detectado por Jung, para explicar, às vezes, o déjà-vu, o déjà-santé. Esse menino, no entanto, respondia a qualquer questão de matemática em alguns segundos. E, submetido a um teste de coeficiente intelectual em Londres, o professor lhe pede para que lhe dê, depois de uma larga discussão, a décima-sexta potência do número oito, e ele, sem titubear, responde em três segundos, é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710 mil, 656 unidades. E, quando os professores foram operar, estava absolutamente certo. Pergunta-lhe, então, o professor de matemática, mas como você sabe? Ele diz, lembrando-me, eu me lembro que não me lembrava que lembrava. Agora que eu recordei, eu me lembro que sei. Estava numa memória não genética, não numa memória cerebral. Então, são as provas demonstrativas de que a vida é uma realidade antes da organização biológica.